Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O Certificado de Filantropia da Emater Ascar, que reconhece atividades desenvolvidas pela entidade na área da assistência social, foi renovado até 2020 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário nesta quinta-feira. Em cerimônia no Palácio Piratini, o documento foi entregue pelo ministro Osmar Terra e o governador José Ivo Sartori. A medida assegura que as políticas públicas executadas para o meio rural possam ter continuidade. Em TAPES, produtores da agricultura familiar representantes da Emater e Prefeitura Municipal participaram de um encontro que acompanhou a solenidade realizada no Palácio Piratini e comemorou a continuidade dos projetos da Emater no município. E a importância desse certificado se dá porque isso garante a isenção de contribuição previdenciária por parte da Emater. Um breve histórico assim, o que aconteceu? Em 1975, a Emater conquistou um certificado que isentava ela de contribuição previdenciária, a parte patronal principalmente. Desde 1992, isso foi contestado pela União, esse certificado. E aí então, a Emater começou a acumular um passivo previdenciário muito grande. E tanto é que em 2011 foi feita uma mobilização com uma ação popular assinada por diversos ex-governadores para justamente reconquistar esse certificado de filantropia que daria a isenção de contribuição previdenciária por parte da Emater. Esse certificado é que está sendo renovado hoje, por mais três anos, e isso então garante a viabilidade econômica da Emater. Porque senão teria um passivo muito grande de dívida com a União. Em tapas para o pequeno produtor, o Paulo faz parte do grupo que trabalha com a agricultura familiar, é fundamental que se nós sem a emater nós ficamos desassistidos. Porque o pequeno produtor não tem recursos para investir em tecnologia, em pesquisa, em orientação, buscar a pesquisa. Então, fica desassistido, fica meio que abandonado. Para nós é fundamental. A Emater tem nos dado, sempre nos deu muito apoio. E é uma coisa assim que se extinguir ela para nós é péssimo. Estamos torcendo que ela fique aí e continue prestando esse trabalho para nós. Olha, a Emater é de extrema importância, não só para a TAPS, como para todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul. Mas em especial a TAPS, a Emater tem trabalhado todas as semanas, nos acompanha, nos dá cursos. Nós visitamos, fizemos dias de campo, que é extremamente importante também, para a gente olhar na prática outros produtores. A Emater, como ela abrange todo o estado também nosso, então nas outras cidades também a gente procura conhecer o trabalho deles, assim como nós visitamos e recebemos outros produtores de outras regiões e outras cidades. A Emater, sem dúvida nenhuma, para o pequeno agricultor, ela é de extrema importância e, com certeza, se nós não tivéssemos a Emater junto conosco, companheira, parceira, nós não, da agricultura familiar daqui, do mercado público, nós não teríamos, talvez, chegado como nós chegamos hoje, com o nosso produtor bastante já bem formado, especializado em diversas áreas da agricultura, da criação. E eu acho que a Emater, sem dúvida nenhuma, é necessária, tanto para nós, como acho que para todos os produtores da agricultura familiar.